Então vamos lá meu querido amigo, minha amiga, chegou a hora bacana, linda, maravilhosa, que é colher feijão. Já expliquei para você que acompanha os vídeos, você que gosta do Victor Horta na Varanda, já plantei, já ensinei passo a passo como você vai plantar feijão e vai colher feijão aí top, com uma adubação bacana e espaçamento, tudo bem bacana. Se quiser assistir, corre lá para você ver. Chegou a hora hoje de colher feijão, porque quem planta, chega uma hora que você vai colher a sua perfeição, a sua belezura, que é feijão. Vamos ali, vou te mostrar uma coisa. Estou ali com as nossas competidoras, vocês que vão colher aí os feijões. Estão prontas para colher feijão? Sim! Então vamos lá, um, dois, três e vamos colher feijão! Vamos, 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 vamos encher isso aqui tudinho de feijão, tá bom? Vou mostrar para você, já expliquei para ela que a gente colhe o feijão aí, quando ele está seco também, você pode estar colhendo feijão quando ele está um pouco verde, mas quase secando. Vamos lá, colher, traz tudinho, traz tudinho assim, como a presa está pegando, isso aqui é preciosa, tá bom? Traz tudo assim, e vamos colocando tudo aqui, vamos já mostrar aqui para o pessoal, para você ver que depois que você planta, você vai colher um feijão tão gostoso, maravilhoso. Temos dois tipos de feijão aqui, temos o feijão aqui, que é o carioca, e o feijão de lá é o feijão roxo, tá bom? Vamos mostrar para você daqui a pouco, vamos colher aqui tudo bonitinho, depois vamos debulhar para você ver como vai ficar bonito. Vamos, vamos, vamos colher feijão, vou colher aqui também para vocês dar uma olhadinha, já expliquei, tá bom? Tudo aqui, essa minha pequena plantação aqui de feijão, e você vai ver que deu uma produção muito boa mesmo, que foram feijão tops, feijão bem gostosos mesmo, olha só aqui, isso aqui plantei no vaso, eu vou mostrar para você um vídeo de como você vai plantar no vaso, e vai produzir também para você do mesmo jeito, da mesma forma, tá bom? Vou colher aqui, já volto com você para trazer para você aquele resultado lindo, maravilhoso, gostoso, poderoso, daqui a pouquinho vou trazer, e olha só o tamanho dessas favas aqui, que lindo. Então vamos nessa, já já volto. Então olha só meu querido amigo, minha amiga, olha só a quantidade de feijão que nós temos aqui, vou dizer uma coisa para você, essa quantidade que a gente tirou só foi daqui, só simplesmente dessa pequena região aqui, por quê? Porque aqui foi a única parte ainda que secou, foi a primeira que eu plantei, mas só aqui ainda tem muitos feijões, só que estão verdes. Aquela parte ali eu nem mexi ainda, aquela ali é feijão roxo, tudo daqui para lá é feijão roxo, daqui, daqui para cá, foi a parte que a gente colheu aquele ali, olha só o monte que tem, vamos debulhar daqui a pouco, e eu quero mostrar isso aqui, ainda tem muito feijão aqui, cara, isso aqui deu sucesso, para você que quer ter um feijão assim bacana, uma adubação bem feita, uma adubação orgânica, feijão orgânico, assista o vídeo que eu vou deixar na descrição, porque eu ensino como você vai plantar e ter sucesso como esse aqui. Aqui tem muito feijão, muito, ela tem feijão verde, tudo aqui, olha só de feijão, tudo isso aqui é feijão, ainda tem muitos feijões, e vamos ainda procurar aqui, ver se tem feijão ainda, para a gente estar colhendo, mas eu queria trazer logo para você isso aqui, a preciosa, olha só a preciosa, ela está selecionando aqui, para moldar, porque ainda tem bastante aqui, e vamos já pular para lá, para ver se ainda tem mais. Então, trazendo para você essa nossa colheita perfeita, tá bom? Plantado aqui, pelo Victor Horta na varanda, organicamente. Até a próxima, deixe o seu comentário, gostei no vídeo, até a próxima e um grande abraço.